E o Jordan Tropinha pode retornar ao competitivo do Free Fire, ele falou sobre isso de uma vez por todas Data do anúncio da Line Emulador do Fluxo revelada, vamos conferir tudo isso nesse vídeo Já Moreno que desabafou após perder 4v4, control back, todas as farpas completas aqui neste vídeo E a Noise já está definitiva, vai jogar a NFA? E o Nobreu Tropinha aqui em live falou sobre a saída da Noise, ele explicou o porquê a organização saiu e falou mais sobre a competição Mais um vídeo já, Tropinha, deixa o like, se inscreve no canal, só lembrando a você que ontem saiu o código de Angelical, espalhado como parte de enigmas dentro desse vídeo Após a gente bater mais uma meta, eu vou soltar aqui, então fortalece muito e se inscreve no canal Salve, salve minha rapaziada, se liga só nessa ideia que eu vim trazer aqui pra vocês Está começando o meu campeonato que é a Liga G1, com premiação total de 50 mil reais, isso mesmo Porém, ainda tem mais, o time que for campeão da Liga G1 vai representar a própria G1 na Série B da LBFF É feito mesmo, sua chance de aparecer aí no cenário competitivo pra jogar a Série B Então, não perca tempo e faz o seu cadastro agora! E as expressões de Tropinha para a Copa Nobreu já estão abertas para a comunidade, tá bom? O link vai estar aí na descrição de como vocês escreverem lá no meu site Já falando de mercado da bala, a equipe da Base foi anunciada E tá aí a galera da Kings, junto com o Jaya e o Tenervoso, né? O Esteluto, o Rust e o Ronald E o SS Tropinha está com novos emuladores Repara só neste usuário Logo em seguida, ele só fez alterar o nickname, Tropinha Era o Destroy, tá bom? E aí, tanto ele como também o Pax estão em teste, né? Possivelmente aí da SS E como a SS? Com o BSR ali, ó O coach piagão da SS É isso, vá, pô! E o moderador, Tropinha, lá na live da Booyah, tá bom? Do Simon, do Flux Disse que o anúncio seria dia 27, né? Até porque dia 27 é quando vai começar Tá batendo a informação aí, né? De como vai começar a Copa Nobreu Então, vai ser tudo lá O Flux mandou até essa Será que acabou por aí? Ele mandou isso logo após postar, né? A Line Kids Line Kids, essa que você está vendo aí Com o Mandela, o Supply, MT e Cruel A Isa, por sua vez, já está fechada 70% com um time Que time é esse? Flamengo? Corinthians? Análise E a Áudio lançou, Tropinha Mas dois novos contratados Dessa vez, skatistas Que fazem parte das Olimpíadas O Zaraka ainda postou isso daqui no Twitter E tem org aí que se acha gigante demais Sem dar valor real ao FreeFast Nas imagens, tem dizendo o seguinte Como começou, como está ainda E o Lauren fala que sim Recebeu propostas, mas irá continuar E a Noise está de volta? Após um comentário ali do fã clube Da Noise Comments O Samo Cão disse Queria ter o tom de voz no meu ponto de interrogação Ou seja, em dúvida, né? Será que volta ou não volta a NFA? De fato Ou melhor, a Noise, né? Pra NFA O Samo Cão comentou sobre isso Sendo bem sincero Confesso que gosto de algumas vezes Meus chefes da NFA não me falarem nada Chega em mim todos os dias Rumores, fofocas, problemas E N coisas de bastidores que literalmente caem Ou se confirmam após algum tempo Sei que é uma vontade de todos Mas vamos esperar Ou seja, só que apenas os diretores Detendem essa informação E como a NFA será uma Copa NFA Não tem contrato Vale a mesma regra Pode usar jogadores misteriosos E a gente já falou no vídeo anterior Tá bom? Que a final da Copa NFA Será presencial Segundo o gago da INTZ Que vazou isso ontem Fazendo prepare no analógico Cabelão, você viu isso? Ô coach, onde você vai? Meu Deus do céu Ai 20 de HP Põe na conta Dólares de novo 7x3 do placar Cabelão, cabelão Uma assassinada delicada Com as meninas da Black Aconteceram novamente Mais uma vez ontem Olha só Exatamente Nós que essas também Queremos pedir pra você Que tem do outro lado Respeito no chat Porque a gente tá em 2021 já Não tem mais tempo pra machismo, né galera? Então bora respeitar aí Se não respeitar Vai tomar o famoso ban Os ademes estão aí On fire no chat Ai, só porque a menina A gente não pode farpar Não sei o que Não é bem assim, galera E se você tá afim de aprender Manda uma mensagem pra mim Pra Mila lá no nosso Instagram A gente vai te responder E te explicar um pouquinho Do porquê você não pode ficar Farparando desse jeito Porque hoje é um dia histórico É muito fácil falar Mas essas meninas São muito corajosas De terem aqui dando a cara a tapa É uma porta Elas tão abrindo caminho aí Pra as outras meninas Que sonham em jogar Portas abertas Pra todas as meninas Mas a gente sabe que não é fácil E que elas tão aqui Dando a cara a tapa E se sujeitando a jogar Mesmo com toda essa galera Falando mal, né Mila? É isso Qualquer outras garotas aí Com o emocional mais fraco Teriam desistido Com tanta pressão Que recebem da comunidade Mas não As nossas meninas A gente sabe que elas são fortes E não tão nem aí Porque falam E simplesmente tão aqui Tentando essa evolução Que todo mundo tem buscado Todo mundo da comunidade Olha aí sua capa Tudo com mito agora, hein? 2, 3, x, 1 É impressão minha Ou eles não tão usando Nem habilidade É isso mesmo? Cabelo Eles tiraram todas? Eu acho que tiraram todas Eu tô jogando de Adam Sabucão Cabelão, você manja mais que eu, né? Cabelão É, eu acho Ali, ó Na parte superior Tá vendo, né? Carinão Aí tem ali em cima As habilidades, tá vendo? Tá de Alok Tá de Antônio Tá de Moco E tá de Maxime O mito não tá Não tem nada Carinão Ai, ai Deixa eu ver aqui Tá acompanhando o replay É isso mesmo Sem habilidade, Cabelão Meu Deus Eu vou explicar um pouquinho Sobre a causa feminista E principalmente O cenário gamer Então espero que vocês entendam E espero que vocês escutem De coração aberto mesmo Acho que de longe O que mais me perguntam é Uai, vocês não tão buscando Por igualdade? Então por que a gente não pode Farpar as meninas Igual a gente farpa os meninos? E aí a gente tem que prestar atenção No machismo velado Você tá farpando as meninas Realmente porque elas jogaram mal Ou tem alguma coisa aí por trás? Porque é absurda A quantidade de farpas Que a gente vê no confronto Contra meninas Do que no confronto contra meninos Isso ficou bem claro Hoje no chat da NFA Sim, a gente busca por igualdade Mas não A gente não vive igualdade hoje em dia Então o momento agora É de luta por igualdade Então a gente não pode tratar Uma coisa teoricamente Com igualdade Sendo que ainda não tem E não é só farpa Que eu li no chat hoje Tipo, as meninas não trocam As meninas jogam mal Eu li tipo assim É por isso que dá a sair da cozinha Coisas muito machistas E muito pesadas Então não tem só farpa Como vocês dizem Que é igual vocês farcam os meninos Ela é muito além disso Coisa que já não afeta mais Que isso é só mais uma quarta-feira Pra elas Esses comentários que desmotivam Diminuem Não surgem mais efeitos É uma parcela muito pequena Das pessoas que falam isso Porque o grande público A grande massa já entendeu A importância de ter um time feminino Numa competição masculina Por exemplo Então podem ficar tranquilos Que esse tipo de coisa Não nos afetam Muito menos as meninas E também queria mandar um beijão Pra Lu Por se posicionar Eu acho que esse é o ponto Influenciadores como a gente Tem que falar E dar o nosso posicionamento Indiferente do medo De receios De como o público vai lidar Vocês não vão acreditar na maldade Que aconteceu comigo Pega a visão Foi o pau O vídeo do Renato E tal E aí descobri Essa fita aqui Meu canal tá bloqueado De postar vídeo Até dia 14 de outubro Olha isso rapaziada Tudo por causa Dessa música aqui Eu coloquei uma música Que Ah é meio que Tipo apologia Algum bagulho gringo Isso aí Tá ligado E aí eu vou ficar Três meses Sem postar vídeo Por causa disso E é perigoso Eu perder o canal ainda Olha que merda É isso Agora é recorrer A toda ajuda possível Não adianta nada Vamos ver o que dá Pra poder fazer Se não é F canal mesmo Muita sacanagem É que é um funkzinho Que eu coloquei ali no fundo E deu uma merda Três meses Sem postar vídeo Rapaziada Logo agora Que eu ia voltar de férias Dia primeiro Com uma série nova Chegou mais uma vez Topinha da gente Recordar aí Mais uma jogada Sobre o TBT Free Fire Você se recorda disso? Vamos lá É nóis Vai dar o Power Giddle Eita Vem cá Manda salve aqui aí Fá aqui Fá aqui Fá aqui que tu manda salve Fá aqui Power Giddle Fá aqui 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 E ainda tem esse menino aqui de mamãe, viu? A fera E se você quiser ver alguma jogada que não apareceu aqui Meu parceiro, me manda mensagem lá no Instagram, tá bom? É um arroba até radioativo, é isso E aí, topo no round 1, o Bach já farpava o Moreno, meu parceiro Logo no comecinho do primeiro round O Tuzi mandou aquela, isso é um milagre, Moreno base bonito do squad E já com 50k na live, imagina aí quando for o mapa aberto 12 times Vai pra cima, foi ali agora, foi subir aquele capa, derrubou um, regra clara, derrubou um Ruja, vai pra cima, vai sendo derrubado, resta nesse momento apenas um splash, uma linha O Moreno não deixou barato e respondeu Primeiro round terminou, 1x0 para o Moreno da massa E logo em seguida ele puxou a responsa no próximo round Vai pra lá, vai O cara veio forte nessa gente Vai pra cima O Dante já mandava aquela, Moreno fazendo papel de CPT com força, hein Meu Deus, eu queria muito estar jogando no time do Moreno Vai pra cima Vai conseguir resgatar pelo menos um Vai pra cima na trocação, vai sendo derrubado, continue Vai pra cima Eu nem ouvi Aquela famosa farpa no presencial que é outro patamar, não adianta farpa pelo Instagram não, meu parceiro Olha isso, vai pra cima, resta nesse momento boinho que eu te tenho O Delo demandou essa, isso porque o Moreno era do time do Cinci Foi pra cima, squad, vem finalizando É o famoso 2x1, vem tentando resgatar seu companheiro Pelo visto ali agora tá sem gelo, não tem muito o que fazer Veio utilizando aquele kit médico Não conseguiu salvar o companheiro Vai tentar finalizar Coisa linda Coisa linda A Bianca até exaltou ali uma farpa Cadê o Lúcio pra te ajudar KKKKK 4x2, é Baquzeira contra Splashzinho Baquzeira Splashzinho nesse momento É o famoso 4x2 Splash, tenta marcar ali agora Vai pra cima, vem na movimentação Vem dando muita bala Na passada ali, roubou ali agora no meu de trem Foi pra cima Deu olha agora de estratégia Vai pra cima ali agora Do Baquzeira Vai pra cima Vai pra cima Pra que o Jardim vai subir aquele KRAAPAAA Ave Maria Doé bravo, doé bravo Doé bravo, doé bravo Doé bravo, doé bravo Doé bravo, doé bravo, doé bravo Logo após o Moreno empatar 1x1, o Luca ali colocou a farpa Cala a boca, granadeiro do caramba Tava muito bom até aqui O Marco também lançou essa Farpa do Baqu Igual a falar do passado Dante também disse isso Baquzeira levando pro coração Querendo falar de MVP Faz meses que só escuto ele falando Quantas NFA, quantas MVP Tem lá Copa? KKKKK Disse o Marco Apagou logo em seguida E logo após o Moreno falar Sobre mochila do Baqu O Raffens confirmou Que ele já iria falar Exatamente isso E tá forte o Moreno Tá perto o Negão Caramba Moreno Coloca aquela 12 Na cara do adversário É Moreno Deixou o Moreno entrar no jogo Isso já no round 3 Tropinha Você pode até não gostar do Moreno Mas o moleque tá deixando O evento mais top de assistir Já estava nos trends Topics do Twitter E 2x1 para o Moreno da massa A equipe do Baqu começou a reagir Fazendo isso Fazendo isso é o Moreno O Moreno tá indo pra cima 1x1 tô igual Mesmo estando tudo igual Vai pra cima Não psicológico Vem ali agora dando muita mala Sim, vem derrubando um Vem derrubando dois Tenta pular Vem tentar derrubar o terceiro Joga a gente Derrubado Tá perdendo Tá perdendo Tá perdendo Lógico É, pode ser Feita não Pode ser Vambora, vambora Vambora, vambora É o mais que eu gosto Acordou, acordou Acordou Agora sim É isso aí Partiu pra gritaria ali agora Calma que o homem tá acordando Disse o Fakim Que é isso meu parceiro O Baqui tá tenso É, ficou tenso Que jogada maravilhosa Vai pra cima Vai pra cima Resta apenas o molinho Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai ter recado Caramba Vai ali agora pra cima É o famoso 4x2 Vai pra cima do Moreno Rotacionou Derrubou ali agora também Vai pra cima Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Tá muito disputado Só joga e ganha mesmo Só joga e ganha Garra-te Com o azul 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 É É porque a primeira presencial Do moleque Eu tenho que gritar Porque o moleque cresceu no jogo E é isso Troca Não tem um Que tá falan Não E vamos embora Pro último round É nóis É Boa sorte E na quinta e última partida, a equipe do Bach que impôs o round, garantindo assim a vitória. Tá faltando o Morenão aí, aquela gritaria acima, tenta ali o Cício subir aquele capa, vem dando muita bala, bola, muita bala, não for ruxa, vai pra cima ali agora, espreche que foi sendo derrubado, esta apenas o Moreno e o Luiz, vai ser o todo mundo eliminado! O que é isso? Você esquece, time do Bach classificadíssimo pra final! Caramba, jogaram muito! A mira, a Belgraria, caramba, o que é isso? O que? Vou falar pra você, viu? É, minha tropa aí, insano, Bach vindo aqui cumprimentar todos os jogadores que jogou contra ele, mesmo aí, ó, trocando aquela ideia insana, é isso aí, com vontade prevalece pro parceiro, bonito de se ver, e ó, vou falar pra você! O Avenger logo em seguida em seu Twitter, nessas horas que separa os homens dos meninos. É, foi disputado, foi disputado rapaziada, foi jogão, jogão, mas quando a decisão não dá, e pra quem fala o que o pai tremia, tem presencial aí, ó, tá aí, ó! É, Ave Maria! Agora você manda um salvezão lá, agora! Ave Maria! Valeu, Jeraco, torceu pra nós aí rapaziada! Tava toda hora abrindo o Twitter ali, lendo, tem muita gente na torcida vibrando, e é isso, vocês são foda! No Bruzeiro Apelo logo em seguida, tweetou, deu a lógica, apagou logo em seguida, após o time do Bach ganhar. Moreno então fez aquele desabafo no Twitter, pê, mano, mas é isso, certo pelo certo, a primeira era pra ser nossa, não sei porque parou, suave. O Bach até disse, obrigado por tudo. Moreno continuou, o PC desliga na última, os cara faz nada, a dona estava por lá, né, já sabe, fluxo dona. E assim ficou, topinha, a tabela final entre Team Bach e Teeny Boy, amanhã não é hoje, isso tudo. Em terceiro lugar, Moreno vs Rust. Então o Moreno ainda tweetou, perdendo ou ganhando, nunca vou abaixar a cabeça pra ninguém. Tamo junto, tropa, abriu oportunidade pros moleques, aí, cante, bolinha, Luiz. Também tem o Thanos, que vai jogar amanhã. Vou jogar não, tropa, deixei pra eles, vou estar torcendo, ou seja, ele não vai jogar a semifinal de hoje. O cara da Medelinho da B7 a 0, velho? Não sei, mas a gente sabe. Na última queda foi 7 a 0? Foi 7 a 0, então pra nada. Aí o cara deu-lhe uma porrada. O base amassou, filho. Rush muito bom. Eles deram um round, viado. O cara fica feio. Ah, caô, caô. Se matou na granada, viado. Ah, eles deram round? Aham, na granada. Caralho, aí, 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 foi a humilhação, velho. Isso aí é a humilhação, velho. Em algum momento o Mato ainda tweetou isso e apagou. O Scrawley é o caramba, o bagulho é o cante, pê. E aí, o que que acontece? A Laude tá com uma nova line, tá ligado? E aí o Luca, o Turzinho, dois misteriosos aí também, que eu tô quase espirrando. E aí, tropa, eles decidiram, tá ligado? Tá focando em poucos campeonatos ao invés de estar jogando um monte de campeonatos e resolver o que tá da parada, tá ligado? E, basicamente, eu respeito muito aí a decisão, tá ligado? Conversei com o Gianda Laude. Não foi nada dos jogadores. Troquei ideia com os jogadores também, o Turzinho. Pô, a gente que respeita regras, tá ligado? Falaram que a gente vai jogar Grand Slam, LBR e o campeonato aí que eu não posso falar que eles vão jogar, tá ligado? Senão, acho que, não sei se foi já divulgado e tal. Mas, respeito muito, tá ligado, tropa? A decisão deles. Desejo tudo de bom aí pra equipe da Nós e que eles possam voltar aí, não sei quando, pra CPN. Sempre na melhor fase, como eles sempre estiveram, tá ligado, tropa? Mas eu acho que é uma fase, sim, necessária deles pra tá adaptando lá com a Live e tudo mais. E é isso, né, tropa? A vida que segue, CPN não é Nós e Nós não é CPN. E não é por isso que a gente vai deixar de ser amigos, muito pelo contrário. Os amigos de todo mundo, tá ligado, tropa? Que bom pra cima, meu parceiro. Sei lá, mano, às vezes eu fico meio, meio cabis baixo, não. Tipo, uma parada que fica a marca lá na cabeça, que é a CPN. Tragão é um dos melhores campeonatos simuladores do cenário, tá ligado, tropa? E aí, mano, é ousada, tá ligado? Sei lá, mano, é um campeonato muito grande assim, tá ligado? Eu não entendi muito bem, tipo, entendeu? Eu falei, eu respeito, mas eu não entendi muito bem o porquê dos caras tá saindo da parada, tá ligado? Assim, né, desmerecendo os outros campeonatos. Mas, mano, os maiores campeonatos acabam sendo NFA e CPN, tá ligado? Aí, vem LBR, grandes lanches, campeonatos aí, talent. Eu não sei se os caras jogam também. Porque o PH tem sala aérea e a Copa do Bruno tem. Atrapa, eu... Nem eu sei de ficar sem não, mano. Normalmente, o pessoal fala que eu não tenho sala aérea porque eu sou da Twitch, tá ligado? Porque o PH também é, tá ligado? Mas eu não sei se ele tem acesso ao spec ou se ele usa o spec dos treinos da... Pessoal lá da Loud, as paradas, tá ligado? Acabou o pelo. Acabou aí, acabou aí. E o Jordan, pode voltar ao competitivo? Olha aí o que ele disse. Já você tá treinando em off com os meninos? Tô não, mano. Só treinei um dia. Dois, na verdade. Treinei só dois dias. Cara, não tenho uma bala não, velho. Por favor, minha garganta. Você tá com... Tem o título no mesmo dia de Facebook, cara. Eu fiquei um mês. Eu fiquei um mês. Eu fiquei um mês. Eu fiquei um mês. Papo reto. Eu fiquei um mês, moleque. Papo reto. Eu ia chamar essas versões um lixo, moleque, no começo. Papo reto. Tá, e agora? Pronto, e agora? O que eu faço? Calma aí. Já tá errado isso aqui, já. Não, o incrível é que eu que te incentivei, não foi tu? Eu incentivei todo mundo do time aí pra essa nova versão e eu saí. Longento. Aí vocês nem voltaram mais. Eu não consegui voltar. Eu tentei voltar, cara. Mas eu não consigo. Nem tô ligando, mas essas... Jogam de violador. Só joga do jeito que ele tá e... Ai, John, John. Uma pergunta que todos fazem, velho. Tu vai voltar pro Copa Xixi? Eu vou falar que sim, né? Vai sim. Vai sim. Tem que ser sense pedra. Vai sim. Ah, agora eu vou, né? Agora eu sensei aqui dos stakes. Ave Maria. Saudades de Jones e tal. Saudades, mano. Saudades, velho, Jones e tal. Deitei três. Calma. Meu amigo, eu tô bom dia. Fiquei sem jogar. E como é que eu tô bom dia? Tem que ver. Vai ser o jujinho. Sentei. Aquelas sensezinha, né? Meu amigo. Tchau. Mas eu vou jogar, filho. Só fala no jeito do Copa Xixi. É porque tem outros negócio aí, pra você, né? Fala, Falsão. Só fala. Tem outros negócio aí, né? Só fala, Falsão. Acaba de fama, né? E aí, meu parceiro, temos novos campeões no diário, olha só, Red Lynx, equipe nova, a tropa do Vapo já ganha, já aparece aqui frequentemente Em aposentados também, apenas R$10,00 a taxa de inscrição para você participar, então corre e vem garantir sua vaga E aí